No capítulo anterior, o presidente das empresas Barro na Louça Corporation, Franco Farako, permanece em coma profundo e obscuro. Enquanto isso, o playboy Yuppie e Scroke, Ralph Romero, é coroado presidente do Império das Privadas. Mas se surpreende com a visita inesperada do detetive Max. Hermes e Renato Produções, apresenta... O Proxeneta Já vai! Já vai! Já vai! Doutor Ralph Romero? Sim! Meu nome é detetive Max. Vim fazer algumas perguntas sobre o atropelamento de doutor Farako. Efecto Doutor Ralph Romero. Doutor Ralph Romero. Doutor Ralph Romero. Doutor Ralph Romero. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Afinal de contas, o que fica da vida a não ser comer bem e as amizades não é mesmo, detetive? O senhor aceita um drink? Muito obrigado, Ralph. Muito obrigado. Sr. Ralph, eu tenho suspeitas de que o atropelamento do Dr. Franco Farako possa ter sido criminoso. Até porque o suspeito deixou o local sem prestar socorro. O senhor sabe se o Dr. Franco tinha algum inimigo, Sr. Ralph? Inimigo? Que eu saiba não, detetive. Mas Farako é um homem muito poderoso. Eu não estranharia se alguém tentasse matá-lo. Claro, claro, Sr. Ralph. Nós temos uma pista de que, no dia do atropelamento, o suspeito usava um par de botas pretas. Tipo galochas de chuva. Bom, Sr. Ralph, preciso ir. Qualquer informação que o senhor tiver, puder ajudar em nossas investigações. Tá aqui o meu cartão. O senhor já sabe o que fazer. Passar bem, Sr. Ralph. Mas eu não sei por que raios, é um desgraçado na minha cabeça. Meu Deus do céu, por que essa lata de azeite está aqui? É na prateleira de segundo lado direito. Eu falo de 300 vezes. Se endoca, meu amor. Olha o coração. Poxa vida. Aí. Samuel, o que você está fazendo aqui mexendo nas minhas coisas, meu filho? Não, mãe, nada não. Estou dobrando aqui, dando um jeito aqui, mãe. Estão muito bagunçadas aqui as coisas. Não, de conta que você não tem tempo, né? De fazer nada. Ai, meu filho, você é tão bom pra mim. Às vezes eu pergunto pra Deus como é que eu pude ter um filho tão bom. Tá bom, tá bom, mãe. Olha só, você me desculpa aí, tá? Mas é que eu vou marcar agora de estudar na casa dos amigos meus aí. Eu não sei caras que eu volto não, tá, mãe? Tchau, beijão. Tchau. Tchau, beijão. O que é isso? Vem cá, vem cá, já não te falei que eu não te quero aqui no pagode? No meio desses homens. Já não te falei? Tá me machucando, Jorge. Tô te machucando o cacete, vamos embora pra cá. Que isso, Jorge, pera. Eu tô indo. Ai, Jorge, você tá me machucando, Jorge. Tu acha que eu sou palhaço, né? Tu acha que eu sou palhaço? Enquanto eu fico fora, tu fica fazendo isso, né? Se engraçando pra toda a vizinhança. Eu só tava dançando, Jorge. Eles são meus amigos. E desde quando amigo? Lança aqueles olhares, bichinha. Jorge, para com a sua obsessão. Eu sou palhaço, né? Eu sou palhaço, né? Eu sou palhaço.